Hello, everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Jill E hoje nós vamos reagir a sotaques diferentes em inglês Eu vejo muita gente falando Sotaque brasileiro Gente, sotaque não importa, sotaque não importa O que importa é você falar inglês e eu te entender A mensagem ser passada Isso daí que é importante Eu sempre falo que sotaque não importa e a pronúncia importa Porque a gente tem casos aí de coisas... É, deu ruim Porque a pessoa não sabia falar inglês direito Eu vou trazer esse vídeo ainda no canal Espera! Se você não me conhece, eu sou o Joe O nome do canal é Dicas de Inglês by Jill Onde eu dou dicas de inglês E também faço alguns vídeos aí diferentes aí Sempre falo que inglês é a língua do mundo É inglês que ajuda a gente a alavancar na vida Mudou minha vida e pode mudar a sua também Então se você gosta de pegadinhas Gosta de testes de inglês Eu ligo pra alguns lugares falando inglês Pra ver se vocês vão conseguir me responder É, faça esse monte de coisa aí no canal É só você se inscrever É só se inscrever aí Deixa seu like no vídeo Me siga no Instagram pra Dicas de Inglês todos os dias E vamos lá pro nosso primeiro sotaque Que é o sotaque alemão Eu achei o canal de uma menina O nome do canal tá aparecendo aqui E eu vou falar de todos os canais, tá bom? E ela fala vários sotaques Não vários sotaques, né? Ela imita como se ela fosse pessoas diferentes Mas falando em inglês Vamos ver um pouquinho do inglês dela Pra gente ver como é que é Você repara que o jeito de falar o R é diferente Na hora que ela vai falar a palavra garden Que é jardim em inglês Ela fala garden É diferente Dá pra entender, é claro Sem problema nenhum Mas é bem diferente Vamos continuar Tem muita coisa que é difícil de pegar Pelo sotaque Mas eu creio também Que é pela distância que eu tô do computador Isso pode atrapalhar também Mas já conversei já com pessoas da Alemanha Da viagem que eu fiz ano passado Inclusive eu gravei várias coisas da viagem Pode clicar aqui nesse card aqui Que mostra o voo Mostra como foi tudo Eu fiz amizade com pessoas da Alemanha E foi tranquilo conversar Não tive problema nenhum Uma coisa que eu quero falar agora Antes da gente ir pro próximo Na maioria das vezes Quando um americano Ele ouve uma pessoa falando inglês Ele na hora ele consegue ter uma noção ali Da onde que aquela pessoa é Mas isso é bem diferente Quando se trata de brasileiros Brasileiros é uma das pessoas mais difíceis O americano sabe que essa pessoa não é americana Mas ele na maioria das vezes Não sabe dizer da onde essa pessoa é A não ser que ele já tenha ouvido Algum brasileiro falando inglês antes Então é bem difícil Nós brasileiros somos bem privilegiados Que é difícil saber da onde a gente é Nós somos tipo espião Entendeu? Já fala inglês O cara fala Da onde que esse cara Eu sei que ele é gringo Mas da onde que ele é? Então agora nós vamos reagir A espanhol falando inglês A espanhol tem uma peculiaridade Que eu pretendo mostrar no vídeo Acho que vai dar pra ver Mas que na hora que ele fala Entrega que é uma pessoa Não necessariamente espanhol Mas uma pessoa que é falante Da língua espanhola Pode ser um mexicano Pode ser um espanhol Pode ser um argentino Enfim Na hora que ele fala Algumas certas consoantes ali Algumas vogais Dá pra você saber Porque esse cara Ouvi a porta abrindo Até geleia aqui Meu Deus do céu Que a trancada básica Mas tá fechada Eu vou reagir agora Ao canal desse cara Que tá aparecendo aqui Ele tem um vídeo Ele é espanhol E o nome do vídeo é Trying to speak in English Ou seja Tentando falar inglês E entre parênteses Tá Spanish accent from Spain Ou seja Um sotaque espanhol Da Espanha Vamos ver Uma coisa aí Que eu quero falar É que o inglês do cara É muito bom Muito bom mesmo É um inglês que Às vezes você vê Só algumas coisinhas Que entregaria Que é espanhol Por exemplo No começo do vídeo Ao invés dele falar I hope Ele fala I hope Uma coisa assim Quer ver? Deixa eu voltar aqui Uma coisa do espanhol também Que eu percebi ali Que é muito comum Que a gente vê Em pessoas Falantes de espanhol É que na hora de falar inglês O L Fica muito diferente No inglês americano A gente coloca a língua No céu da boca No céu da boca Então fica por exemplo A palavra Very well A gente fala assim Very well Olha só como é que fica Vamos ver outra palavra aqui também World Que é mundo em inglês Então olha Well World O L sempre tá lá No espanhol Ele faz a mesma coisa Mas o L soa diferente Então ele fala Well Entendeu? Olha só Ele puxa pra abrir Ao invés de falar well Ele fala well E ali na hora que ele vai falar people Que a língua vai lá People Né? De pessoas Ele fala people Ele dá um l Quer ver? Ouve aí agora Vou colocar aqui junto também People call to understand me I also want to know British TV series Speak with people I'm watching American TV Dá pra você perceber sim Que ele é espanhol Fala inglês demais Parabéns pra você Juan Se eu não me engano Ele falou no vídeo Eu não fiz parceria Com nenhum canal Só tô falando Porque eu tô usando O vídeo deles E eu acho legal Porque eu tô usando O vídeo deles Então o que que tem? Agora chegou a hora É rufem os sabores Porque agora É a hora De nós reagirmos Ao sotaque Brasileiro De inglês O sotaque brasileiro Ele dá pra ser descoberto Se a pessoa Brasileira Fala inglês E já tem um convívio Com uma pessoa Que fala inglês E aí em algumas coisinhas Dá pra saber Se o cara é brasileiro Ou não Eu não sei se você sabe Mas você aí brasileiro Tá falando inglês Nunca vai perder O seu sotaque Agora se você aprendeu O inglês aqui Ou você pode ir pra lá Estudar Você pode morar lá Pode ser o que for Nunca vai perder O sotaque O nosso sotaque É a nossa identidade Isso não é um ponto negativo Tá bom? Você pode sim Aproximar-se ao inglês americano Mas o seu sotaque Sempre vai tá lá Falando Oi Eu sou brasileiro Eu tô aqui no funzinho Brasileiro Tá Então vamos reagir aqui A esses brasileiros Tentando dar cantadas Em inglês Vamos ver So how do you feel About speaking English Do you think it's easy? Easy Hey girl Hey girl You are the hottest girl In the world It's so hair See Sush Head I forgot everything Sush A head hair It's so hairs Uma coisa legal ali também Que eu vi É o everything Você tem que colocar o TH Você coloca a linguinha no meio do dente Então fica E não é everything É everything E ele tem dois sons Também pode ser Por exemplo That Those These This São palavras que o TH tem um som mais de Z Tem um som anasalado E a maioria dos outros não Então Thank you Thirsty Que é a sede Em inglês Obrigado É Com esse som Com esse som Assim Tá bom? Sopinha de maçãzinha Pra você Hair See a such Head hair So Raring To see such Beautiful Esse pessoal Eu acho que eles estão Tentando ler em inglês Under sex Tell me the truth Drink under sex Uma coisa que eu quero falar também É que o brasileiro Ele tem muita mania De colocar um i no final A gente tem mania Por exemplo A gente fala assim Olha lá Notebook Então a gente Na maioria das vezes Tem mania de trazer isso pro inglês E aí a gente fala Book The book Is on the table Nada disso Então No inglês Você sempre engole ali Então você fala Notebook Que é caderno inclusive Porque computador Notebook Notebook A gente fala Laptop E não é laptop Então Tira esse i também Que muitas das vezes Acaba entregando Que é brasileiro E uma outra coisa Que entrega Que é brasileiro É tirar o sujeito Da frase A gente tem mania De falar O assunto aqui É computador Aí eu vou e falo I like Só que não I like it Você tem que colocar Esse it Que representa o computador Que não tem tradução Mas tem que tá lá Pra falar que It é o computador Eu gosto de computador Só o assunto Já tá lá rolando Eu falo I like it Alright Eu espero que você Tenha gostado Esse vídeo De react E tenha se divertido Um pouquinho Também Aprendido aí Que sotaques Não importa A gente consegue entender Sim O nosso foco É entender inglês E não ficar falando Você tem sotaque De brasileiro Você tem sotaque De espanhol Você tem sotaque De sei lá o que Tá comunicando É isso que importa Esquece o que as pessoas Estão falando com você Procure em comunicar Em inglês Que você vai longe Em inglês Pode mudar a sua vida Se você quer dicas De inglês Todos os dias Me segue no Instagram E se inscreva aqui no canal Deixa o seu like Pra ter mais vídeos assim Te vejo no próximo vídeo Até mais Bye bye people